O presidente do Supremo Tribunal Federal defende a autonomia e a independência das universidades brasileiras. Atos e faixas contra o fascismo e a ditadura foram proibidos pela justiça eleitoral em instituições de nove estados. A Procuradoria-Geral da República pedirá liminar para garantir que estudantes e professores possam se reunir e se expressar. Fernando Haddad faz campanha no Nordeste e critica a interferência nas universidades. Jair Bolsonaro discute estratégias para os últimos dias da campanha eleitoral. Nove policiais civis envolvidos no tiroteio com agentes mineiros em Juiz de Fora são afastados. Nos Estados Unidos o FBI prende um suspeito de mandar pacotes com explosivos para opositores do presidente Donald Trump. Mulher é presa depois de ferir 14 crianças em uma creche na China. E depois de cinco meses a tarifa extra da conta de luz será mais baixa em novembro. Tite convoca só um jogador que atua no Brasil para os últimos amistosos da seleção neste ano. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um policial militar foi morto a tiros e o corpo foi jogado em um rio por menores infratores na cidade de Aparecida, que fica no interior de São Paulo. Eles confessaram que mataram o policial militar depois de perceber que ele era um soldado. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma mulher invadiu uma creche e atacou 14 crianças afacadas na China. Vídeos em instantes. Há dois dias do segundo turno, candidatos à presidência traçam estratégias para a reta final. O que pode, o que não pode na hora do voto. Você vê aí a cotação do dólar, que atingiu o valor mais baixo em cinco meses. A gente volta já já. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afastou os nove policiais civis envolvidos no tiroteio com agentes mineiros em juiz de fora. Quatro deles continuam presos e prestaram depoimento à justiça. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que com o início do período de chuva e o aumento da produção das usinas hidrelétricas, a cor da bandeira tarifária das contas de luz em novembro será amarela. A bandeira amarela tem uma cobrança extra de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos, contra R$ 5,00 da bandeira vermelha que foi adotada nos últimos cinco meses. Veja a seguir. Ministros do Supremo criticam decisão da justiça eleitoral de proibir atos contra o fascismo em universidades públicas. Em três meses de trabalho, o projeto Comprova chega a 60 mil mensagens. A gente volta já já. O técnico Tite convocou hoje os jogadores que irão disputar os dois últimos amistosos do ano pela seleção. O meio campo Allan, do Napoli, da Itália, foi chamado pela primeira vez. Veja no próximo bloco. Justiça proíbe atos sobre fascismo em universidades públicas de nove estados. E ministros do Supremo Tribunal Federal criticam a interferência. Não perca. Você vai ver já já. O FBI e a Polícia Federal americana prenderam um homem suspeito de mandar pacotes com explosivos para opositores de Donald Trump. Hoje foi interceptada outra bomba que seria enviada para a rede de notícias CNN. Juízes eleitorais proibiram manifestações de estudantes em universidades de pelo menos nove estados. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, disse que vai entrar com o pedido de eliminar no Supremo Tribunal Federal para reestabelecer a liberdade de expressão nas universidades. O presidente do Supremo Tribunal Federal defendeu a autonomia e a independência das universidades brasileiras. Diestofoli também reafirmou a importância do livre exercício do pensar, da expressão e da manifestação pacífica como pilares do Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do Coronel da Reserva, Carlos Alves, no Rio de Janeiro. Ele ameaçou, por meio de vídeos à internet, ministros do Supremo Tribunal Federal. O Coronel da Reserva terá que usar tornozeleira eletrônica e não poderá ter arma em casa nem andar armado. Também não poderá ir à Brasília e deverá manter no mínimo cinco quilômetros de distância de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE e do ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública. O eleitor deve ficar atento ao que pode e ao que não é permitido no domingo de votação. Na reta final destas eleições, os candidatos ao governo do Estado de São Paulo focam o interior em busca de votos. Eles comentaram o resultado da última pesquisa Datafolha, em que aparecem tecnicamente empatados. O Pais e o Wilson Witzel fizeram hoje campanha na zona oeste do Rio de Janeiro. Os candidatos ao governo do Estado apresentaram propostas para a segurança pública e para o transporte. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, reuniu-se hoje com aliados para traçar estratégias para os últimos dias de campanha à presidência da República. Nos últimos dias de campanha, Fernando Haddad fez caminhadas em João Pessoa e Salvador. O candidato criticou a interferência nas universidades. Na manhã desta... As vésperas da votação em segundo turno, pelo menos um assunto é unanimidade. O papel das redes sociais e das mensagens instantâneas nas eleições deste ano. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.